Eu sempre gostei de Toyota, porque não dá trabalho, baixa manutenção, carro durável. E assim que eu cheguei nos Estados Unidos, eu comecei a ver um carro para comprar e eu acabei comprando essa RAV, que aqui não tem nada de mais, um carro normal. A única diferença é que é um modelo híbrido e você não está escutando o barulho do motor porque ele só está funcionando com a parte elétrica. Qual o resultado? O resultado é esse daqui. Quando você vê milhas por galão, fazendo a conversão para quilômetro por litro, dá quase 20 quilômetros com litro de gasolina. Eu aqui nos Estados Unidos, a gasolina é relativamente mais barata, mas eu estou gastando muito pouca gasolina, por quê? Porque o carro é muito econômico. Isso daqui é uma tecnologia já dominada. No Brasil, a gente ainda está fazendo a tecnologia passada, tem que estimular coisa nova, tem que estimular, trazer tecnologia. Não adianta a gente ficar dando crédito, incentivo, linha especial do governo para fazer as mesmas coisas que no mundo já pararam até de fazer, as mesmas coisas que a gente tem feito. Senão, a gente não vai sair do lugar. Eu vou parar o carro e a gente conversa mais sobre isso aí. Um minuto só. Quando eu cheguei mesmo nos Estados Unidos, estava tudo fechado. Você estava na pandemia, estava um caos. E não tinha nada, absolutamente nada. Eu, naquela pressa de sair do Brasil, eu tive que... Saí e esqueci a minha carteira de habilitação. Cheguei aqui, eu precisava de alguma coisa para ir para cima e para baixo, estava tudo fechado. Fui comprar a bicicleta, não tinha bicicleta vendendo. Tinha acabado tudo, porque pararam de fabricar, as que tinham o pessoal comprou. Eu olhei e falei, e essa daqui? Essa daqui é usada. E o dono está pedindo 200 dólares para uma bicicleta usada. Ela é boa, tem um câmbio bom, tudo bom. Só que 200 dólares, bicicleta usada. Falei, é... Não tem outra, vai essa mesma. Só tinha isso, eu precisava me locomover. E é essa que vocês me veem nos vídeos iniciais, eu andando de cima para baixo. Eu tive experiência de usar a bicicleta como meio de transporte, para valer mesmo. Inclusive na faculdade, meus colegas vão lembrar que eu ia de bicicleta, era uma Caloia 10, mas eu andei, andava 20 quilômetros por dia durante dois anos. Até que uma mulher me atropelou, lá na rotatória da USP, na entrada. É uma outra história que eu conto, essa daí é engraçada. Engraçada, trágica, engraçada, nada de mais. Me cortei todo, mas não teve nada de mais. Quer saber? Posso contar agora? Eu vou contar a história agora, porque ela é curiosa. Eu estava na... Eu ia de bicicleta para cima e para baixo. Isso desde os 14, 15 anos eu andava de bicicleta. Ia para todo lado de bicicleta na cidade de São Paulo. Você é jovem, você encara aquelas ladeiras, aqueles morros lá na tranquilidade. Hoje, velho, não dá. Mas eu subia, descia, ia para o espigão da Paulista, tudo de bicicleta. Até que um dia, eu na faculdade, estou lá na rotatória, eu não era maluco. Eu dava sinal e tal. Estava dando sinal, mas tinha pouco ciclista. Veio uma mulher mais velha e meteu o carro. Ela simplesmente foi, me fechou. Voou Abrão, voou bicicleta. Eu caí no chão, estava vindo os carros e ainda tive o reflexo de tirar. A mulher era uma senhora, devia ter uns 55 anos. Ela parou logo na frente, saiu do carro e falou assim, olha como eu estou tremendo de nervoso. Eu olhei para ela, olhei para mim e falei, olha minha senhora como eu estou sangrando. Daí parou a polícia. Ela falou, não, foi minha culpa e tal. Desculpa, a polícia perguntou se eu queria a ajuda. Eu falei, me leva lá para o hospital universitário, lá da USP. Aí eu cheguei no hospital universitário. Isso que na entrada, na entrada da USP, tinha um pessoal antigamente que ficava pedindo carona. Colega, aluno. E toda vez que eu passava, pode passar o helicóptero aqui. E aí o que que tinha? Lá na entrada da USP, tinha um pessoal pedindo carona. Para o pessoal que ia de carro, pegava carona. E toda vez que eu passava lá com a minha magrela, eu zoava. Não é aí com quem eu conhecia. Não é aí, ô bobão, fica aí esperando. Depois vai ter gente querendo namorar com você aí. Vai cobrar essa carona e tal. Só que dessa vez o pessoal me viu. Eu passei, baguncei com eles. O policial me levou lá para o hospital universitário. Eu segurando, né? Porque eu tinha me ralado todo, me machucado. Eu segurando onde estava sangrando, um lenço e tal. Tinha cortado a mão, o joelho, o braço, o cotovelo. E a bicicleta tinha sido bem amassada. Daí passou meia hora, passou uma hora. Eu falei, pô, passou um médico. Eu falei, será que não dá para dar uns pontos aqui que está sangrando, está doendo. Aí o médico olhou para mim, olhou para uma fila de pessoas. Falou, tem ali umas três crianças. Você quer que eu passe você na frente de qual delas? Eu falei, não. Atende as crianças primeiro. Eu fico aqui segurando. Aí eu esperei lá, mas não chegou uma hora. Fiquei umas duas horas no hospital. Me costuraram, me enfaixaram. O policial tinha levado para a Fé, que eu fazia economia. Tinha deixado lá com o zelador, que era até meu amigo, a bicicleta amassada. E eu cheguei do hospital universitário. Peguei o circular da USP, o ônibus. Cheguei lá no hospital, cheguei na faculdade todo enfaixado, todo arrebentado. Os caras que me viram zoando. Falei, o que aconteceu? Aí eu falei, fui atropelado. Aí pelo menos o meu carona só passou a mão em mim. Não fez nada além disso. Então assim, bicicleta era um meio de transporte. Eu chegava, eu trocava pastilha de freio. Usava muito, muito. Só que se você não tiver um trânsito respeitoso, não tiver ciclovia, ciclofaixa, é perigoso. Cheguei aqui, comprei essa bicicleta e usei muito. Muito boa. Ainda está sendo usada, mas não por mim mais. Está usando outra pessoa aqui que está usando. Então, até aquela bicicleta eu fui tradicional. Só que eu estava namorando isso daqui. Essa daqui é a melhor bicicleta que eu já sonhei em ter. Primeiro que ela é grandona, né? Uma bicicleta mais pesada, mais resistente, mais confortável. Sem a parte elétrica, fica pesada para você subir, morro, descer morro. Geralmente você usa uma bicicleta mais fininha, porque ela é mais leve. Só que com a parte elétrica, você pode ter uma bicicleta mais pesada, não tem problema nenhum. Ela funciona, tem a bateria aqui, tem o motor aqui atrás. Ela custa mais caro que a outra, mas não é uma fortuna, mas é administrada. E a experiência é completamente diferente. Eu velhinho, já estou velhinho. Com isso daqui eu posso percorrer longas distâncias, posso subir montanha, descer montanha, morro. É só colocar a assistência elétrica e vai embora. Transforma a experiência. Mas eu queria mostrar o que o Arthur fez. Porque eu cheguei e comprei essa daqui, que é uma bicicleta. Ainda é uma bicicleta, não foge muito. A diferença é que quando você pedala, entra aqui no motorzinho, né? E ele te ajuda. Você não sente a pedalada. O Arthur chegou aqui. E ele comprou essa bicicleta aqui, que não é mais uma bicicleta, já é uma motoca. Porque além de você pedalar normal, com a mesma assistência, se você não quiser pedalar, você só vem aqui, só no acelerador. Não precisa nem pedalar. Isso aqui já é uma motoca. Sem a amolação de carteira de habilitação, sem placa, podendo transitar, óbvio, tem limitação de velocidade. Mas você pode transitar como se fosse uma bicicleta, por ciclovia, por tudo. Isso aqui é revolucionário. Muda a experiência, ela é dobrável, além de tudo, né? Mas essa é a ideia que eu queria passar para vocês. A gente precisa incorporar as novas tecnologias, mudar, sim, a cultura do trânsito, disponibilizar, a integração da casa até o trem, até o metrô, ou não. Ou tem a ciclovia direta até grupos grandes 100, até o centro das cidades. É onde você vai, se você for solteiro, se você estiver sozinho, numa bicicleta elétrica, com segurança, sem risco de ser atropelado. Isso é revolucionário. Funciona sem barulho. Não tem o barulho da moto, não tem a despesa da gasolina, não tem problema de óleo, motor, é tudo mais barato, é muito mais barato que uma moto, é muito mais barato que uma moto. Isso aqui é revolucionário. Isso aqui tem que ser incentivado. A gente tem que transformar a forma de transitar nas grandes cidades do Brasil. São Paulo, Ribeirão Preto, no litoral, Santos, São Vicente. Tudo isso é revolucionário. Não só do ponto de vista do indivíduo que vai consumir, mas você cria um monte de novas empresas para produzir isso no Brasil. Você cria todo o pessoal que vai fazer pouca assistência, pequenas regulagens. Bicicleta, quando a gente usa muito, tem que trocar o freio, tem que regular o ar, às vezes. Então, assim, pouca regulagem, pouca coisa, mas você cria toda uma gama nova de empregos, de serviços, a um custo muito mais baixo, muito mais eficiente. Isso é riqueza. Para fechar, você pode estar perguntando, pô, mas e a conta de luz? Gasta muito pouca energia, muito pouca energia. Mas mesmo com a conta de luz, eu tenho também uma proposta aí concreta do que eu fiz no MEC. Muitos vão se lembrar que logo que eu cheguei no MEC, teve uma gritaria muito grande. Vou caminhar aqui um pouco mais para cá. Acho que é o melhor. Chegamos lá e tinha um monte de reitor, gente boa, mas tinha também uns caras estragados. Quando caras, eu estou sendo politicamente incorreto. Tinha reitoras estragadas também, muitas, muitas reitoras estragadas. Tinha reitoras boas, mas assim, eu me deparei com uns dois, três casos graves de reitoras. E elas vieram com tudo. Quero dinheiro, quero 60 milhões, quero 80 milhões, 200. Então, eu falava, me mostra as contas, me explica. Diz o que está acontecendo. Teve a grita também do Enem, que hoje está nos jornais. A polícia federal agora está investigando os Enems passados, 10 anos de Enem superfaturado. Chegaram os reitores. Pô, queremos dinheiro. Nisso, eu ainda tive que fazer o contingenciamento, por causa da situação precária que o PT deixou o país. Os reitores gritaram, chiaram, mas outros, que eu diria em torno de 20, vieram conversar. De uma boa, mostraram as contas. A gente já conseguindo ajudar. Não faltou dinheiro para ninguém. Nenhuma universidade fechou por falta de dinheiro. E no final, a gente descontingenciou tudo. E, como cortamos muita coisa errada, conseguimos soltar tudo que estava no orçamento e mandar, pela primeira vez, em mais de 20 anos, pela primeira vez acima do orçamento, 250 milhões de reais. De onde saía esse dinheiro? Dos seus impostos. Só que antes ele sumia. E, com o que a gente tinha feito no MEC, esse dinheiro pôde ser destinado, por exemplo, para várias frentes, mas para as universidades, para instalar painel fotovoltaico. Por quê? Os reitores chegavam e começavam a mostrar os números. E eu fiquei assustado com a conta de energia elétrica que eles tinham. Muito cara. A energia elétrica, em alguns estados, tem um imposto muito alto. E consome muita energia, muito caro. A gente colocou os painéis fotovoltaicos e o retorno com esse dinheiro é gigantesco. Eu vou dar um exemplo aqui, só para fazer uma conta simples. Não fique assustado com o número. Vamos supor que, em uma casa, uma residência, alguém tem lá mil reais de conta de luz por mês. Então, por ano, a pessoa vai gastar em torno de 12 mil reais. Em quatro anos, 48 mil reais. Para essa mesma conta de luz, a gente colocando 40 mil reais de painel fotovoltaico, zero. E quanto tempo dura? Mais de 30 anos. Então, praticamente, o investimento se paga em menos de quatro anos. É um retorno acima de 25% ao ano. É um ROI de 25%. A gente colocou e foi um sucesso. Até hoje, eu recebo o Twitter de não posso publicar, porque senão a tigrada vai perseguir os reitores. Mas, volta e meia, eu recebo um Twitter de reitor me agradecendo pela linha de crédito para comprar os painéis, que ajudou muito as universidades. A gente tem que fazer isso para o Estado todo. Se a gente, ao invés de dar crédito, subsídio para uma família bilionária, comprar um monopólio, como já está tendo, e tem mais, eles têm incentivo tributário, tem linha de crédito, tem tudo que você tem, que você possa imaginar. Você pega esses recursos e coloca para viabilizar painel fotovoltaico na casa das pessoas. Ah, minha conta de luz não é de mil reais, então é de 500, você vai precisar de 20 mil reais para zerar a sua conta de luz. Pô, e como é que eu pago? Você financia, a gente monta essa estrutura, financia através tudo de pequenas e médias empresas, nada de criar o campeão nacional do painel fotovoltaico para instalar na sua casa. Vamos fazer através de pequenas e médias empresas que conseguem isso, instalam na sua casa e você vai pagando ao mês uma prestação que seria menor do que a sua conta de luz. Você se livra da sua conta de luz em 3 anos e meio, 4 anos, e o que você vai pagar por mês é menos do que a sua conta de luz. Isso é uma ideia, vai gerar emprego, as pessoas vão instalar os painéis, vai gerar um alívio nos reservatórios de água, no problema de apagão, de linha de transmissão. Vai ser bom para todo mundo. Pô, mas por que não fizeram? Pela mesma razão que não tinham feito o Enem digital, não tinham feito a carteirinha digital, nunca ninguém tinha baixado e enfrentado a máfia do Enem. Precisa ter a ideia e disposição de mexer. Alguém tem que começar a trazer ideias novas, porque senão, fazendo a mesma coisa, o resultado vai ser, com as mesmas pessoas, o resultado vai ser igual ou pior do que já foi. Gostaram dessa? Depois eu conto outra. Abraço!